Eu tive um amor, um amor tão bonito Daqueles que matam por sabor de saudade Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece tanta dor Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor e hoje estou tão só Foi bonito demais, mas eu estou sozinho Fui rico de amor e hoje estou tão só Meu amor me espera e vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe o rio no gelo, hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te guinjar Use aquele perfume pra me enfexar Como a flor dos cabelos, hoje eu quero te amar E deixe a porta aberta, a luz meio acesa E avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Vamos aquela Essa aqui é boa Quero ver vocês cantando junto Alguém me disse que você falou Que acha a graça tem pena de mim E não me ama que o nosso caso já chegou ao fim Eu quero ouvir O telefone não atende mais E pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Vem, vem Quem aqui liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem aqui nos eu traça lá que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Por que será que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me aperreja Se deitei minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás de mim Mais uma Mais uma Já cansei de avisar Com essa paixão Amor quando é demais É um campo minado Se escondir uma vez Meu coração sai machucar Amor é bonito É gostoso Mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem você Não consigo Sei que é um perigo Posso me machucar E vai colocar o coração Te cuidar com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Mas é perigoso Te cuidar com essa paixão Te cuidar com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuidar com essa paixão Não tem medo Não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe o que é errado Só quer amor Coração apaixonado Não tem medo Não tem medo Mas é perigoso Te cuidar com essa paixão Não tem medo Mas é perigoso Te cuidar com essa paixão Não tem medo